Você já ouviu falar no Diablo, uma fera de 600 cavalos e sem assistência eletrônica que viveu de 1990 até 2001 e aterrorizou seus concorrentes ao longo desse período? Se não, você irá conhecer em um vídeo futuro, mas nesse eu vou falar do seu sucessor. Ele permaneceu de pé do início até o fim da tourada, resistiu ao estoque, foi salvo pelo público que contemplava o espetáculo bizarro e passou os últimos dias de sua vida na Fazenda Miura. Só nessa frase eu fiz três referências e o vídeo não tá nem com um minuto ainda. Então deixa o gostei pra apoiar o meu trabalho, se acomoda e bora. Em 5 de outubro de 1879, um touro chamado Murciélago lutou de forma tão voraz que recebeu a maior honraria das touradas, ter a vida poupada. Honraria essa concebida a pouquíssimos touros desde que a tauromaquia foi iniciada lá no século XII. E 122 anos depois, esse monstro foi relembrado pela Lamborghini. O Murciélago veio equipado com o mesmo V12 aspirado do seu antecessor, gerando de 580 até 670 cavalos de potência. Essa máquina teve a sua disposição. Então, duas opções de câmbio, primeiramente o manual de 6 marchas, e o segundo é o manual automatizado de também 6 marchas. E todas as versões produzidas possuem tração nas quatro rodas. Falando de desempenho, o V12 permite uma final de 332 km por hora. Isso para o primeiro Murciélago. Já na versão SV, a máxima fica nos 342 km. E a aceleração do 0 a 100 iniciou nos 3,8. Só que, ao longo da evolução, acabou caindo para 2,8 segundos. Já a desaceleração fica por conta do sistema de freios com discos de carbono cerâmica nas quatro rodas. E o sistema de suspensão segue o padrão da marca, com braços duplos sobrepostos. E na traseira, assim como o Diablo, ele possui um par de amortecedor e mola para cada roda. O Murciélago conta com a estrutura tubular feita de aço. E a carroceria, com exceção das portas e teto de aço, é toda construída com fibra de carbono. Essas duas asas trabalham para alimentar o sistema de resfriamento do motor. Elas podem ser acionadas manualmente por meio de um botão, mas normalmente quem se encarrega dessa tarefa é um sistema eletrônico que também opera o spoiler ativo. Esse mesmo sistema avisa o condutor caso haja uma obstrução das entradas de ar. Esse monstro, diferentemente do seu antecessor, está equipado com controles de tração, estabilidade e ABS. E como eu já comentei num outro vídeo, esse trio causa um alto excesso de confiança nos condutores, com um resultado final terrível. Claro, em termos de perigo, o Murciélago não chega perto do Carreira GT. Mas, tal como o alemão, esse também não aceita erros. Fora as versões que eu já comentei, a Lamborghini também desenvolveu, em parceria com a divisão esportiva da Audi, o Murciélago RGT, a máquina exclusiva de pista. O motor aqui gera 590 cavalos de potência, e está alinhado a um câmbio sequencial de seis marchas. E por questões de regulamentação da FIA, a tração passou a ser traseira. Esse monstro foi replicado apenas três vezes, e ele não pode circular nas ruas. A produção do Murciélago se encerrou em 2010, com um total de 4.099 carros construídos, e abriu espaço para o Toro Aventador, a outra lenda da marca. O morcego saiu da cena para entrar para a história, como um dos super esportivos mais icônicos já feitos. O sucessor A Altura do Diablo, e a homenagem de peso ao monstro dos monstros. Esse é o Murciélago. Você acabou de ver a Supermáquina Italiana, e o vídeo anterior fala sobre a Supermáquina Americana. Acessa lá. E se gostou desse aqui, deixa o gostei. Isso vai me ajudar pra caramba a atingir as minhas metas. É isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.